Este é o nosso trabalho e amanhã temos a nossa alvorada, giro e mais uma retreta, tá certo? Então, muito obrigado a todos, todos que fazemos a fila armônica coronel Antônio Xavier, estamos muito agradecidos. É uma épa fazendo um agradecimento para a população, para os visitantes, ele vai entrar no roteiro de machucos com leite, depois tem uma surpresa e ele tem a interação com o povo aqui presente. Vamos lá. 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 Se inscreva. 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 Se inscreva.